Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Maria, tudo bem? Tudo ótimo. Olha, eu ouvi dizer, muito comum nas modelinhos, que vocês têm dificuldade de dormir. Ah, é verdade. Muitas vezes a gente está meio cansada e o sono não vem. Quais são os métodos ou algum produto específico para a gente dormir mais fácil, doutor? Já tem muitas essas modelinhos, essa insônia, né? E sabe que, gente, hoje em dia, o problema moderno são dois. Todo mundo tem dor de cabeça, todo mundo. E essa dor de cabeça e chaqueca é o mesmo espectro, é a mesma doença. E hoje ninguém dorme a noite inteira. Ninguém dorme a noite inteira. Então, esse século moderno tem esse grande problema. Qual é o problema? Não dormindo o suficiente, você vai engordar. Ponto. Não dormindo o suficiente, você vai engordar. E outra coisa, é chamado corpus nissell. N-I-S-S-L. Você olha o neurônio de uma pessoa bêbada, ela tem umas pontinhas pretinhas lá dentro. Você vê o cérebro de uma pessoa cansada, ela tem os mesmos números de corpos nissell, nissell bodies. Então, eu vou falar bem estreito com vocês. O super cansaço é igual a estar bêbado. O super cansaço é igual a estar bêbado. Qual é o perigo, gente? Qual é o perigo? O seu corpo, ele não aguenta... Ele não... Não importa que você tenha que fazer isso ou aquilo. O seu corpo não está interessado na sua agenda. O corpo desesperadamente tem que se reconstruir e ele vai apagar você. Então, dirigindo para Miami, de repente você apaga. Quanto mais cansado, mais milissegundos, décimos segundos vai ficar apagada. Algum dia você vai se encontrar num hospital. Então, não é... Ah, ha, ha, eu quero fazer isso e aquilo, aquilo. Sou vencedor, só durmo quatro horas por noite. Não, vencedor não dorme quatro horas por noite. O Winston Churchill, ele dormia até o meio-dia, gente. O Winston Churchill dormia até o meio-dia. Essa bobagem, durmo só quatro horas, se mostra que só dorme quatro horas, vai acontecer isso. Caminho de Orlando para Miami. Dormir no volante. Então, gente, se você olha para a Highway Statistics, dormir no volante é uma das mais altas razões que a pessoa entra nesses terríveis acidentes. Então, eu vou deixar bem claro, bem, que você tem que dormir. Quando vamos dormir? Você que é jovem, então eu estou tentando convencer você a fazer veterinário nos Estados Unidos. Então, a pergunta, tanto que fazer, qual o melhor horário para dormir, gente? Então, tem que ver com os ciclos circadianos. Circadian rhythms. Então, Deus, ele tem um certo horário que os seus hormônios saem e os seus hormônios apagam. Então, gente, não adianta tentar conquistar o mundo quando todos os seus hormônios estão apagados. Todos os seus transmissores cerebrais estão apagados. Então, a melhor hora de ir para a cama é mais ou menos nove da noite. A Bíblia estava certa. Mas serve para todas as idades? Todas as idades, baby. A Bíblia diz simplesmente, early to bed, early to rise. Nas minhas questões mais pesadas cirúrgicas, eu não abri o livro de cirurgia. Eu abri a Bíblia. Ok? A Bíblia estava certa, gente. Early to bed, early to rise. Cedo para a cama, cedo para levantar. Incrível que os profetas entendiam os círculos circadianos. Ok? Então, muito melhor se eu for para a escola veterinária, tonelada de livros que você tem que ler. Muito melhor se eu tenho um exame no dia seguinte ou um projeto. Muito melhor ir para a cama às nove, dormir até as doze. Levantar às doze e trabalhar até amanhã. Sério? Muito melhor do que trabalhar até as três da manhã. Dormir das três às seis. Por quê? Se você for para a cama às nove e às doze, você não só vai descansar, mas você não vai envelhecer. Se eu dormir das três às seis, você vai descansar um pouquinho, mas você vai brutalmente engordar e você vai brutalmente envelhecer. Ok, gente? Então, você não só tem que ir para a cama às sete, oito horas, mas você tem que ir para a cama às sete, oito horas na hora certa, que é às nove horas. Ok, gente? Então, vamos cuidar do nosso templo, porque ele não é seu. Em oitenta anos você devolve ele. E como São Paulo falou para São Timóteo, a pessoa que não respeita o seu templo será destruída. Nossa, palavras de Deus. Então, vamos cuidar do nosso templo, gente. Até a próxima vez. Legenda Adriana Zanotto